Você sabe o que eu mais admiro na vida? Pessoas que se valorizam e pessoas que têm autoestima elevada. Sabe por quê? Porque às vezes você fica aí numa depredanada na sua casa, com a autoestima lá embaixo, e tá faltando de repente alguém chegar pra você e falar assim você é gata, você é linda, entendeu? Acorda pra vida, dá um sorriso bonito, passa um batom, arruma o seu cabelo, entende? Eu conheço tantas mulheres na rua que são assim, mas conheço tantas mulheres também que não são. Eu tenho aqui algumas representantes dessa autoestima e da beleza, que foi o concurso Miss Paraná Plus Size. Todas elas participaram ao comando da Silmara Perucci. Tudo bom, Silmara? Tudo bem, paciência. Não é fácil, né? Organizar essa morada bonita toda aqui. Não, não? Ai, são lindas, né? Pois é. Quantas foram do concurso? 16. 16 mulheres. Isso. Tem uma faixa de idade pra concorrer? A gente faz em duas etapas, né? De 18 a 35 anos, seria, digamos, entre aspas, normal. Acima dos 35, entra a faixa senior. Ah, então daí são dois concursos diferentes. Isso. Vamos conhecer as meninas, então? Ó, do lado da Silmara está a Elenice Zancanelli, que tem 21 anos de idade. Tá aqui, gente. A Elenice é aqui, ó. Bem do ladinho da Silmara. 21 anos de idade, veste 46, é de Maringá e ela é a Miss Paraná Plus Size. Tudo bem, Elenice? Tudo ótimo. Como é que foi ganhar o título? Emocionante. Você chorou? Muito, eu fui chorando. Borrou toda a maquiagem, né? Sim, as fotos saíram que nem um pandinha. É igual um pandinha. Mas você acreditava que você fosse ganhar? Porque todas as mulheres são muito bonitas, todo mundo que participa de um concurso de beleza. É porque acredita na própria beleza. Não é, Silmara, né? Assim, a gente tem que acreditar na própria beleza pra participar. Quando você olhou ao redor e falou assim, nossa, quanta mulher bonita, será que eu vou ter chance? Como é que foi isso? Ah, eu tremi na base. Aí eu não esperava, porque era tanta menina bonita que você chega a ficar insegura querendo ou não, né? É, né? Então, é normal. E quando você ouviu lá, primeiro lugar, hein? Primeiro lugar, Miss Paraná Plus Size é... Ah, eu comecei a chorar. Aí você já chorou. Eu chorei, eu fui chorando até a Renata, né? Adorando o concurso. Aí eu não consegui mais segurar, eu chorei, abracei a Marcela, que é a Miss Brasil, chorando, recebi chorando. Aí depois estava tudo borrado. É tanta emoção que não tem como segurar. Tua família estava lá? Estava. Tua mãe? Minha mãe, meu pai, meu tio, meus irmãos, namorados. Ah, o namorado é um assunto pra daqui a um minuto. Calma, vocês vão conhecer todas elas. Aí do lado da Elenice está a Viviane Ercolin, de 30 anos, veste 46, é de Londrina, gente. É londrinense. E é a vice Miss Paraná Plus Size. E aí, Vivi, como é que foi isso tudo? Ai, Lu, eu falo assim, é uma realização de um sonho, sabe? Que há muito tempo estava adormecido por inúmeros motivos. E participar desse concurso, pra mim, foi a realização pessoal mesmo. O grupo estava muito bonito, sabe? Qualquer uma que ganhasse representaria muito bem o Paraná. Então, assim, nós fizemos amizades ali com as meninas, assim, são muito queridas. Um beijo pra todas elas. Ai, que legal. E, assim, eu falo, a ficha ainda não caiu, Lu. Sério mesmo? Não, não caiu. Eu falo assim, receber o carinho das pessoas é muito legal, sabe? Assim, o apoio, sabe? É muito bacana. A família, os amigos. A minha mãe, assim, ela tá, acho que tá em choque até agora. Assim, a emoção é... Mãe é um exagero, né? É, a emoção é muito grande, sabe? E eles que estão acompanhando, né, desde o começo tudo. Então, foi muito emocionante. Está sendo ainda muito emocionante. Ainda tá sendo. Porque foi recente, foi esses dias agora. Do lado da Vivi tá a Jamile Barranco, que tem 20 anos, completou agora em junho, 20 anos. Maniquim 46 é da cidade de Rondon. E a Jamile é Miss Empatia Plus Size. Miss Empatia, como é que funciona isso, Jamile? Assim, o Miss Empatia, ele foi dado no terceiro lugar. Então, quem automaticamente já ganhava o terceiro lugar, já ganhava o Miss Empatia. Mas, tá adorando a ideia. E como é que foi? Terceiro lugar, Jamile. Nossa, a emoção vai lá em cima, né? Porque a gente não espera, porque tinha muitas meninas lindas lá. Todas tinham chance. Então, na hora que é anunciado, é uma sensação incrível. Silmara, pra participar de um concurso de beleza, como esse, né? A magnitude desse, que é o Miss Paraná, é eleita a beleza do Paraná. Aqui são as três representantes mais bonitas do Paraná. Tem que primeiro vencer a etapa da própria cidade, pra depois o Paraná? Isso. Até esse ano, a gente não tinha representantes no Paraná, desse concurso, né? Então, eu peguei a coordenação do Paraná pra esse ano. Então, esse ano, não deu tempo de estar fazendo as seletivas por cidade. Entendi. Então, agora, depois desse, a gente vai estar dando início às seletivas por cidade. Aí, o ano que vem, vai vir cada uma de uma cidade. Agora, esse é o tipo de concurso que também abre muitas portas pra trabalho, né? As meninas já estão fazendo catálogos, já estão sendo requisitadas pra desfile, tutorial de beleza, de coisa. Muito, bastante. Lá no concurso mesmo, a gente tinha vários representantes de marcas muito importantes do Mundo Plus, que lá mesmo já pegou o telefone delas. Sério? Sim. Já saíram de lá com um trabalho já garantido, no caso. Mas vocês têm outro trabalho? Por exemplo, Helenice, o que você faz? Ah, eu faço arquitetura e urbanismo. Tá cursando a faculdade? Sim. Nossa, a galera da sala deve estar, né? Estamos uma vez estudando aqui. É, mais ou menos isso. E eu trabalho na firma dos meus pais, eu auxilio eles como gerentes de vendas. Entendi. E você, Vivi? Eu sou formada em administração de empresas e pós-graduada em marketing. Hoje, eu trabalho na área de marketing, numa cooperativa aqui de Londrina. Que é a Poli, tá, gente? Que é o nosso parceiro. É a Confepar. A Confepar, sabe? O leite poli. Leite poli cativa. Zero lactose cativa. Então, a Vivi trabalha lá, né, Vivi? Cuida do marketing. E a Jamile? Agora eu sou formada em gestão ambiental e tô trabalhando só como modelo mesmo agora. Tá aproveitando, né? Tem que aproveitar. Não é, Silmara? Tem que aproveitar a onda. Porque dá pra ganhar muito dinheiro. Ah, sim, com certeza. Existem muitas modelos hoje de plus que vão desfilar fora do país, né? A Marcela mesmo, ela não para. A Marcela, gente, a Marcela que é a Miss Brasil Plasar, já veio no programa. Uma querida, não é? Ela é uma querida, uma fofa e lindíssima também. Representa muito bem a categoria. É, sim. Inclusive, ela representou o Brasil faz pouco tempo na Europa, né? Verdade. Foi fazer vários desfiles lá. Quero saber dos namorados. Vamos lá. Como é que os namorados reagem a terem por suas namoradas Misses? Como é ser a Misses? Meu namorado, ele é bem ciumento. É mesmo? Ele é bem ciumento, mas eu acho que ele fica muito mais feliz, assim, tipo, ah, eu tenho uma namorada Miss do que, ah, e ciúmes, sabe? Entendi. E o seu? Bom, no começo ele tinha mais ciúmes, digamos assim. Hoje ele já se acostumou melhor com a ideia. Não deve ser fácil mesmo, né? Ah, não, gente. A visibilidade que te dá é muito grande, então, assim, não deve ser fácil. Mas, graças a Deus, ele tá incentivando e tá apoiando muito. Entendi. E eu tô muito feliz por isso. Jamile? O meu olho é ciumento. Muito? Um pouco. Mas aceita e apoia, né? No começo ele ficou meio enciumado, né? Mas agora tá apoiando, aceita. Isso é o mais importante, é apoiar o sonho da mulher, né? É da corda pra que a gente possa ganhar mais asas. Quem aqui que recebeu o convite de casamento? Silmara, lógico. Eu sabia, tá, gente? Eu tô brincando. Silmara recebeu um convite de casamento. Que história é essa, Silmara? É, agora, depois do concurso, a gente coloca muita foto, né? Aí, sempre eu entro no Facebook, sempre tem solicitação de amizade. Mas aí tem uns que entram e falam, Ai, você é muito linda, casa comigo. Pelo amor de Deus, me responde. E as filhas também, né? Quem foi que foi a Jamile? Eu. Ah, foi a Viviane. Seu namorado sabe disso? Sabe. Ou eu já... Não, ele sabe. Ou eu dormi hoje. Não, ele sabe. Ele sabe. Ai, tudo tá bom, gente. Recebi uma mensagem por inbox e lá a pessoa me pediu em casamento. Diz que admirava o meu trabalho, que acompanhava já há muito tempo. Olha, que delícia. Queria casar. Não é uma delícia? Isso. Né? A gente se sentir bem, se sentir gostosona. Não é? A gente se sentir... É uma delícia a gente se sentir gostosa, se sentir bem, se sentir bonita. E ainda ouvi umas cantadas dessas. É tudo bom, né? Não. Quero agradecer a presença de vocês. E já está aberta a inscrição para o concurso Miss Plus Size Londrina. Como é que faz, Silmara? É só entrar no site, as meninas de 18 a 35 anos, tá? Tem que vestir a partir do 44. E mandar uma fotinha de rosto e de corpo. Não precisa ser profissional. Entra no site, lá tá tudo bem explicadinho. É só preencher as medidas, o peso, a idade, tá? E é bem simples. Qual que é a medida que tem que ter? É a partir do manequim 44. A partir do 44 já pode se inscrever como Miss Plus Size Londrina? Pode. Pode sim. Tem que ter altura, alguma coisa assim? Olha, pelo menos 1,65. Tá. 1,65. 1,65. Manequim 44 pra cima. Isso. De 18 a 35 anos. E tem a Sênior também, que é a nossa Miss Sênior, Ana Ana Cláudia, que é de Campo Mourão, né? Que idade que é? Ela, a partir dos 35 anos. Daí sem fim de idade. Isso. Aí elas podem também se inscrever. Então, ó, se você tem mais de 44, veste mais de 44, tem acima de 1,65, você entra no site que é, eu anotei aqui, www.mbps, que é de Miss Brasil Plus Size, mbps.com.br, E faz a sua inscrição, entendeu? Se valoriza, se ama. Entende? Se ama. Olha quantas mulheres lindas aqui, ganhando dinheiro, com a profissão agora de modelo, se sentindo ainda mais... Elas já se sentiam lindas antes, tá? Mas agora, com essa coroa reluzente na cabeça, elas estão ainda mais poderosas. Por isso que os namorados estão tudo com ciúmes. Então, fica aí. Obrigada, Silmara. Obrigada, Silmara. Obrigada, tá? Seja sempre bem-vinda aqui. Helenice, parabéns. Obrigada. Viviane, parabéns. Obrigada, Lu. Jamire, parabéns. Obrigada. Deus abençoe cada vez mais vocês, tá? Obrigada.